Fala galera que é Brex, e hoje venho trazer para vocês o Ark Survival Ascended, ou o famoso Ark Survival Shaders, né? E para me ajudar aqui com essa brincadeirinha, eu trouxe aqui o meu amiguinho camarguinho. Fala aí galera, beleza? E galera, vamos ser bem sinceros para vocês hoje nessa brincadeira, tá? O jogo está bem pesado, e olha só, vamos tentar dar uma resumida aqui para vocês. E se vocês gostaram dessa brincadeirinha, já deixa o like, compartilha, e dá uma passadinha lá no canalzinho do camarguinho também, que está aí na descrição, beleza? Brex, vai lembrar que isso que você vai falar aí é baseado no que você testou, não em outros vídeos. Isso, isso. Então galera, para começar, a gente testou o Ark Survival Ascended, tá? Nós não ficamos buscando em outros vídeos, outras coisas. A gente, lógico, tem alguma base em alguns artigos que o pessoal fez, mas, no geral, a gente está fazendo essa análise com base na nossa jogatina, tá? Nós tivemos uma certa dificuldade até para fazer o host, mesmo que seja o não dedicado, tivemos um problema, tá galera? O negócio está meio problemático. Tem alguns bugs que acontecem já no menu do jogo. Eu queria começar falando bem, mas está difícil. É, é difícil falar bem quando o jogo não deixa, né, velho? Pois é. Então galera, tem um pequeno probleminha aqui. Eu procurei uma vez, voltei para o menu, e agora ele simplesmente, quando eu voltei para procurar servidor, ele não aparece mais no sessão. Ou seja, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, para poder aparecer os servidores aqui novamente. Que beleza, Ark! Olha aí, ó. Bom, o jogo fez uma integração bastante interessante, colocando já a lista de mods. Já no início, nós temos um gerenciador de mods já no menu, isso é interessante. Tá, tem a mesma coisa que já tinha no Evolved, que é o jogador, a gente poder jogar o single player e jogar o não dedicado. E eles também estão integrando o... O que não está funcionando? É, o dedicado não está funcionando muito bem, mas tudo bem. E nós também temos a integração com o Survival of the Fittest, tá? Que já está no menu, já está colocado aqui para vocês. Uma reclamação que eu já tenho, e o pessoal já deve estar vendo bastante essas reclamações, não tem servidor South America, tá? Oficial South America. Então, nós estamos com um pequeno probleminha aqui, tá? Não, se no host já está desse jeito, imagina, num servidor aí, meu amigo... Não, servidor oficial, galera, não dá para jogar. Tá um terror. O negócio está difícil, não está funcionando. Eu testei brincar um pouquinho, mas não é muito certo, tá? A criação de personagem está a mesma que o Ark Evovich, tá? Está lagada, já laga desde o início. Eu pulei um pouquinho essa parte de introdução, porque essa parte de introdução é para... O pessoal já deve ter visto a mesma coisa, papapá. Então, já é tranquilo. Nós testamos no não dedicado do Camargo, tá? Infelizmente, a conexão da internet não estava facilitando. Eu não sei se é a minha internet ou é a própria comunicação do jogo que está com problema. Antigamente... Detalhe. É, então. Detalhe que eu tenho 500 meg de internet, né? Pois é. Primeira coisa que a gente já vê, já deu início no jogo, galera, é que ele está bonito. Está muito bonito. E a sonoplastia do jogo também está muito gostosa de ouvir, tá? Sim, o dinossauro andando ali, do bronto, o barulho do bronto pisando ali, ó. Como que é o nome dos bichinhos que eu esqueci de novo? Os Dodô? É. Mega Neura, Mega Neura. Lá tudo está bem da lado do barulho. E também, assim, ó. Eles acabaram adicionando alguns mods ali no meio, o mod dos bebês, dos emotes e... O que mais? Tem vários mods que eles adicionaram, das marcações, tem uma monte de coisa. Infelizmente, o jogo está pesado pra caramba, galera. A gente testou em várias configurações diferentes. A gente testou em várias configurações diferentes, só que a situação é a seguinte. O negócio está deixando a desejar, galera. Pelo menos eu não consegui rodar acima de 30 FPS. Eu tenho essas configurações que eu vou deixar aí na tela, mais detalhadamente, mas é uma GTX 1660 Ti. Então ela não é muito fraquinha, não. Deveria, pelo menos, a 30 FPS deveria estar tranquilo, né? Eu até consegui rodar mais de 30 FPS. Chegou na faixa de 34 a 35 FPS. Porém, no mínimo, galera, fica 30 FPS também. O jogo está muito mal otimizado, na real, né? Então, galera, a gente pegou e... Pelo menos eu ativei o MSI Afterburner, pra gente ter a possibilidade de ver os FPS, o uso de CPU, de placa de vídeo e outras coisas. E, galera, o uso está muito grande. Vocês podem ver aí, a situação está difícil de manter. A placa de vídeo está em 100%. Os próprios do processador é um Ryzen 5 com 12 núcleos, então... Está usando tudo o que podia, tá? O jogo está pesado, está alagado e está cheio de bug, galera. Infelizmente, o jogo... Infelizmente, o jogo está... Não está concluído. O jogo simplesmente está defeituoso. E o engraçado é que nós, com os nossos PCs, né? Com a 3060, você com a placa que você falou... E tem gente com 4 mil, lá vai bolinha, que não chega a 60 FPS, cara. O... Teve... Eu não sei se vocês chegaram a conhecer... Existe um... Um site... Existe um site de notícias de jogos e tecnologia que é chamado Adrenaline. Eles trabalham só com esse tipo de coisa. Eles testaram o jogo com uma 4090. Ou 4080. 4080? Não me lembro agora. É 4080, se não me engano, você falou. É uma placa de 11 mil reais. Que não consegue bater 40 FPS, velho. No médio. Cara, vocês estão... Está tenebroso. Está tenebroso, bicho. Está feia a situação. E, galera, não é como se a gente não jogasse o Ark. A gente joga o Ark desde 2011, acho que é. É, desde o lançamento, praticamente, velho. Desde o lançamento do jogo. Desde quando estava na beta, velho. A gente joga na beta o negócio. Galera, a gente tem 3, 4 mil horas de jogo. A gente jogou quase... Não vou dizer todos, mas quase todos os jogos que a Wild Card lançou. A gente tem que acertar tudo. É, que é das empresas que fazem parte da Wild Card, né? Pois é. Cara, a gente jogou o Atlas, a gente jogou o Dark and Light, a gente jogou... Fear the Night, o Citadel, o Forged with Fire. Cara, a gente jogou um monte de jogos deles. E, velho... Outlaws. O Klaus. Cara, tem muito jogo que a gente jogou deles. E, velho, o Ark está muito lagado, está muito travado. E eu não estou falando só por travado. Ele está bugado. Tá. É bem puro, como você falou, né, Pedro? Isso. Cara, tem muitos locais que tem... Não é uma ou duas pedras voando. É uma coleção, velho. É uma coleção de pedras voando, entendeu? Eu tive um problema no meu save que ele simplesmente crashou. O save simplesmente perdeu todas as coisas. Tipo, ele não está com um save confiável para jogar no servidor. Pode simplesmente crashar do nada e você perder tudo. Tem problemas de gráfico mesmo, às vezes. Ele simplesmente não funciona direito. É. A situação não está nada boa, cara. O meu ainda não crashou tanto, que nem no Piretis. Crashou umas duas vezes, se não me engano. E detalhe que quando eu coloquei tudo, no mínimo, no mínimo, o jogo crashou. Cara, ele está crashando muito fácil, tá? Sim. Se não me engano, o Ark Survival Evolved, ele tinha um problema que tu tinha que ter mais de 8 GB de RAM. O Survival Ascended, tu tem que ter mais do que 16. Eu tenho 32 GB, só para salientar aí. Eu tenho 32 GB de RAM, galera. E mesmo assim, crashou o jogo. Então, a situação está feia, galera. Tu vai acabar encontrando por todo o mapa pedra voando? Sim. Tá. Pedra voando vai estar por todo o mapa, não é um lugar pontual ou outro. Vai ter por todo o mapa, vai ter esse tipo de coisa. E bota pedra no mapa, né, bicho? Maluco. Exatamente. Cara, eles simplesmente botaram. Não, vamos deixar bonito, mas bota pedra. Bota pedra, que o NL vai deixar bonito, mas vai ser com pedra. Eles botaram umas cargas de pedra aí nessas praias, viu? Meu Deus, cara. Cara, eles pegaram todas as pedras possíveis e tacaram ali. Enquanto não travou... Cara, eu acho que eles trouxeram as pedras do Evolve e colocaram aí, bicho. Olha o que eu estou fazendo. Cara, é muita pedra. Galera, não é nem zoeira. É tanta pedra que tu simplesmente não sabe qual é a pedra que tu pode pegar pra farmar. Do que qual é a pedra que está no chão só pra zoeira. Só pra cenário, sabe? É muita coisa. Teve alguns bugs, galera, que eu simplesmente não entendi. Que é bug do mouse. O mouse simplesmente não se mexia, tá? Sério, velho. Eu fui construir, fui tentar tirar a construção, eu não consegui mexer o mouse. O mouse simplesmente não se mexia. E sem falar no bug do teclado, que você não pode mudar nada, né, Plex? Não funciona. Ah, é. Galera, assim, quando tu vai trocar a tecla, o K-Binding, né, no caso, quando tu vai trocar uma tecla de função, ou às vezes troca, ou às vezes não troca, é um sorteio mirabolante que a gente não sabe se vai funcionar ou não. Então, tá muito estranho. Pra quem é acostumado a trocar a tecla pra ficar mais confortável, esquece. Esquece que não vai dar. Tá, tá um sorteio. Às vezes funciona, às vezes não. Geralmente, quando a gente entrava no Evolved, tu pegava um barquinho pra sair navegar, ficava mais leve. Aqui no Ascended, ele fica mais pesado. Cara, eu cheguei a 19 FPS na água. Não tem por onde fugir, né, Plex? Sério, velho. A água tá mais pesada que o chão. Então, tá muito estranho. O negócio tá exagerado. Percepção minha, eu não sei se é realmente isso. Aparentemente, o mapa parece que tá maior. Pelos tamanhos dos locais onde é que eu passei, que são locais que geralmente a gente fazia base, que seria no Sul 3, em cima da pedra, ou, por exemplo, na... Naquele lugar que a gente fez as bases lá na Stere, ou não? Isso. Naquela ilha? Isso, nas ilhas. Peto do Belisco Vermelho, no caso, né? Isso. Naquela península do Belisco Vermelho, lá. Assim, parece que eles deram uma esticada no mapa, deram uma mexida. Cara, e... Desculpe bater de novo nessa pedra... Nessa pedra. Realmente. É, é, é. Pedra. 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 Galera, pedra. Tu, tu... Pra onde tu olha, tem pedra. Pedra. É o sonho dos caracudos o negócio. É do 2... É do 2... Ah, não, não. É pedra. É pedra ali, ó. Então, no Sul de Vival Revolved, nós tínhamos um problema muito grande de excesso de spawn de bicho. Principalmente, teve algumas épocas ali que spawnava 5, 6 bichos de uma vez só. E isso travava pra caramba. Aqui tem pedra. Aqui é pedra o negócio. Cara, e é muita pedra. Sério, velho. Eu acho que se tirar essas pedras lá, fica mais leve o jogo. É, é bizarro de quantidade de pedra, galera. É sem zoeira, cara. Sem zoeira mesmo. Os dinos ficaram bonitos. Os dinos ficaram bonitos. Os itens ficaram bonitos. Cara, ficou muito bonito. Mas tá muito mal otimizado o negócio. Basicamente, se tu tiver um PC de uns 5, 6 mil reais, tu vai ter que estar jogando no low do jogo. Tu não vai conseguir jogar mais do que isso. Se tu botar no médio, pro alto, tu já vai fritar o PC. O problema é que é no low, no caso com as configurações do meu PC. Galera, 30 FPS. No low, no low, 30 FPS. Sabe, é bizarro. É bizarro o mal otimizado do jogo, cara. É bizarro. Olha a pedra, galera. Olha a coleção. É pedra, velho. É pedra. É muita pedra. É, é, é bizarro. E a gente não falou do negócio de preço, essas coisas, né, galera. Que é o que... Desanima. Cara, é que assim, se tu for ver, opinião sincera de um jogador que já tá jogando há um bom tempo. Sim. É basicamente o Evolved com gráfico bonito. Um shader. Um shader. E tá travando. Detalhe, galera. Eu coloquei o Arc Ascended no SSD NVMe como a recomendação do jogo, tá? Pra poder rodar ele bem. E as coisas simplesmente estavam brotando na minha frente. Cara, o jogo tá bonito. O jogo... Sim. Tem suas partes boas. Mas assim, não recomendo vocês comprarem agora, tá? A menos que tu queira muito. Sabe qual que é o problema, Fred? Tá. Sim, mas sabe qual que é o problema? As partes ruins sobressaem as partes boas. É, que não é uma ou duas partes ruins, né? É um monte. É um monte. E, tipo, algumas partes boas. Tá sim o jogo por enquanto, galera. É isso que é o problema, sabe? É esse o problema. Assim, nós não temos dúvida, galera, que o jogo provavelmente vai melhorar no futuro. Vai melhorar, sim. Tá. Ele provavelmente vai melhorar. O Arc Evolved, eles fizeram isso, também foi lançado travado pra caramba. Eu joguei no início. A gente sabe como é que era. O Atlas, então. Meu Deus do céu. O oficial, né? Jogamos, galera. Tudo travado, mas nós jogamos. O Atlas não conseguia entrar direito. Mas a gente jogou. Sim, mas é assim. Então, Tex, mas o que que acontece? O Atlas, a gente não conseguia entrar. Mas a partir do momento que a gente entrava e estabilizava um pouquinho, a gente conseguia jogar. Lembra? Bom, galera, nosso veredito final. O jogo tá travado. O jogo tá bugado. Eu não recomendo vocês comprarem agora. Espera uma promoção. Espera um momento que... Um momento que saia mais barato, tá? E que eles tenham mais otimizado. Porque, cara... O processador tá morrendo, velho. Doze núcleos. Tá morrendo? É igual que a gente falou também, né? A gente não somos os donos da verdade também. O ideal seria, se vocês puderem, se vocês tiverem condição, pega o jogo. Se você quer muito, pega o jogo, testa e tire suas próprias conclusões. Tipo, ir na conversa de alguém que tá incrível. Isso a gente já fala, galera. Não tá. Isso é fato. Não tá bom, tá? Tem muita gente que tá falando que tá incrível, que tá lindo. Bonito tá. Isso é fato também. Não deixa de tá bonito. Mas que tá incrível, tá ótimo o jogo, não. Isso não tá. Desculpa quem tá falando que tá, mas não tá. Bom, galera. Diz aí o que vocês gostaram. Se vocês gostaram desse jogo, se não gostaram. Como é que tá a situação. Bota aí nos comentários e... Já deixa o like e compartilha se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado, Camarguinho, por ter me ajudado aqui nessa brincadeira. É nóis. Tamo junto. E, galera, fiquem com o finalzinho do vídeo aqui que eu gravei. Só pra mostrar pra vocês uma coisinha aqui. Meu Deus do céu. Bom, galera, se vocês forem pegar o jogo, se não for no mínimo, com... Cara, aí que tá, velho. Tu tem um PC de 5, 6 mil pra jogar no mínimo, tá triste, velho. Bom, galera. Esse aqui é o Arc Ascended, o Arc Shaders. Vamos fazer agora. Já que o vídeo tá terminando... Vamos matar o PC? Hum. Meu Deus do céu. Eu vou matar o PC, galera. Vocês estão vendo, né? Nossa, cara. Eu... Eu... Não dá. Eu vou... Ó, já tô desinstalando aqui, ó. Já era. Enquanto tá falando, meu PC tá travado, tá? Eu não sei nem se vai gravar isso. Eu desinstalei, galera. Pra mim não dá. Ai, meu Deus do céu, galera. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Desliminador, desliminador. Cara, os 12 do que eu tô batendo no vento. O processador tá morrendo, velho. Se eu me mexer aqui, ele... Baixa... Nossa, 10. Voltamos a 2011, galera. Que eu tinha um notebook que não rodava 5 FPS, o negócio. Detalhe, eu tenho que reiniciar o mapa, peraí. Bom, galera, voltamos aqui com o Épico. A incríveis 5 FPS. Meu Deus do céu. Bora lá, galera. Aí, ó, pagamos 200 pila num jogo pra rodar 5 FPS. Tá querendo jeito, é uma bosta. 3. Nossa, será que a gente chega a 1? Ah, é. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha. Muito obrigado, camarguinho, por estar aqui junto conosco. E esse aqui é o Ark Ascended. O famoso Ark Shaders. Não comprem. Meu Deus do céu. 95% nos 12 núcleos do processador. Meu Deus do céu, velho. É, fiquem com a apresentação do PowerPoint, galera. Tchau. Não dá, cara.